E aí galerinha, aqui quem tá falando é doidão e comprometido galera. Hoje eu vou trazer para vocês a nova camuflagem lá, o Pekka Punch. Ontem eu já joguei um pouquinho com ela na noite e a tarde e tal, sei lá, nem lembro que elas foi. Foi quando eu consegui baixar e já vou adiantando que ela não é aquilo que a gente esperava não, mas tudo bem. Eu liberei o sacada rápida, liberei tudo já da KSG na verdade. Acho que no episódio anterior eu já tinha liberado, eu já equipei ele aqui né, que é essencial. E como faltam só, deixa eu ver se é isso mesmo, é, faltam só dois tiros de um acerto, de um one shot, eu vou colocar o silenciador já pensando no próximo, que se não me engano é de sanguinário, o desafio de sanguinário né. Se que eu pegar os dois vai aparecer ali para mim que eu peguei e já vou começar a pensar no sanguinário né. Vai ser meio difícil, não sei se eu vou dar conta não. É tranquilo, eu vou tentar jogar nos mapas novos de novo, não sei se nos mesmos ou nos outros dois que estão faltando, acho que tá faltando dois né, são quatro né, só mostrei dois. Então é isso, quando achar alguma coisa aqui eu volto. Então é isso, consegui achar uma partida aqui no mapa que eu não joguei ainda em rush e vamos ver como é que vai desenrolar essa parada aqui. É o mapinha aquele mapinha que é no campo de paintball né. Isso ai deu o que falar antes do lançamento da DLC, só que é outro mapa que eu não curti tanto, uma vez que ele é bastante confuso cara, achei ele muito confuso. Acho que minha sensibilidade tá normal, beleza. Tava jogando com a 8, jogando de sniper e peguei a 8. caraca, tiro de tudo quanto é canto aqui mano. Caramba. Pessoal tá nervoso. Mais uma vez, tô jogando pessoal nervoso. Lógico que não tem problema né. Aparece. Ó, mais um one shot eu consigo a camuflade. Eu não sei se ele tava com dano, quando ele tá com dano de outro cara e eu atiro e mato, se é one shot saca. Porque na teoria não foi one shot né, o meu amigo deu o tiro nele. Eu não sei. Caramba, como é que fica legal com sacada rápido cara. Muito rápido né. Uh, tá. Eu vi algumas pessoas jogando com silenciador e cara, eu não percebi que diminui muito o dano não cara. Ah, vamos ver se eu peguei, vamos ver. Agora eu peguei. Ah, pô, já tinha escapado. Que malandragem. Tá, agora vamos tentar focar no sanguinário. Vai ser difícil hein. Aqui vai ser complicado. Ah, mascara tática hein. Esse de mascara tática, vou tentar colocar isso depois. Pior que os três attachments que eu tô aqui eu uso bastante. Hum, nossa, tá difícil galera. Tá difícil, tá complicado. Eu tô no bando, eu tô mal. Eu não joguei antes pra variar. Boa, parceirão. Eita. Ah, o cara tá com a minha shotgun lá. Ridículo. Cara, eu não tô com a shotgun só pra tirar onda não. Tô fazendo rtg cara. Vai ser ruim né. Será que era da shotgun? Me roubou a shotgun. Aqui vai matar bem pouco provável né. Matou cara. Matou. Oxi, tem um brother aqui. Vamos, vamos, vamos. Matei dois né. Cara, eu escutei passos. Não acredito que eu escutei passos nesse jogo. Escutei aqui na direita. Mas acho que era do amigo. Vamos esperar aqui. Vamos dar uma camperada mesmo galera. Que agora eu tenho que... Ah, burro. Ah, muito burro. Muito ruim. Ah, morri. Faltavam dois. Aqui eu não vou conseguir sanguin... Tô achando que eu não vou conseguir sanguinar nessa partida não. Aviso. Vante inimigo a caminho. Passamos a frente. Vante aliado a caminho. Tô cara aqui galera. Lightning strike aliado a caminho. Beleza. Faltam dois hein. Faltam dois no primeiro sanguinário. Não sei se é o primeiro. Eu já peguei vários né, antes de completar isso aqui, mas tudo bem. Perdemos a vantagem. Faltam dois. Vante em espera. Tem alguém atrás, tem alguém na frente, eu tô ferrado. Uh, primeiro sanguinário aí. Massa. Peguei um sanguinário galera. Pensei que eu não ia pegar porcaria nenhuma aqui, porque tá complicadinho. A parada tá tensa. Tá, vamos pro próximo. Vamos tentar pegar mais um. Morri na hora certa. Eu tava até pensando nisso. Sabe que eu vou ter que ficar morrendo quando eu pegar o sanguinário pra poder pegar o outro? Vamos destruir o seu fante de resposta. Ai caramba. É, vamos ver aqui se vai ter alguém. Nem vi meus scorestreaks. Ah, vou ficar com os scorestreaks mesmo cara. Vou só tirar o caçador. Porque ele é letal né. Pode ir. Não, se bem que não importa. Porque é só eu ir contando. Que isso? Ah. Ah droga. Perdi um kill farsa ali velho. Vamos vir pra cá. Boa, essa foi bonita hein. Causou o vermoop. Dois. Dizem que ficar contando assim atrapalha, mas quer nem saber. Matou cara? Matou. Vamos vir pra cá. Hum. Sem silenciador eu teria matado, não teria? Ah. No... No Bey. Esses desafios são muito mais difíceis do que de um one shot né. Inclusive galera, nem tenho certeza se é de sanguinário mesmo. Porra do desafio que eu tenho que fazer. Ué, eu to positivo. Caramba. Que tenso. Eu comecei a matar que nem percebi. Vamos vir pra cá. Ah. O cara veio ali por dentro. Marcos Castro. Eu já joguei com esse cara ontem. Só tá jogando isso. Só tá jogando essa playlist. Mano, ele vai me matar todos. Porque ninguém percebe que o cara tá ali. Ele tá sem silenciador e ninguém vai pra lá velho. Tá difícil. Vai lá. Tentei mirar na... Acima do peito pra ver se matava. Aviso. Vant inimigo a caminho. Confirmado. Vant em espera. Vant em espera. Reagrupar. Galerinha aqui fala demais. Fala demais. Fala demais. Vamos lá ver pessoal a próxima partida. Porque se não for no mapa novo que eu não joguei ainda. Não lembro o nome do outro. Eu sei que é na... Num... Tipo numa ponte e tal. Lá blá blá blá. Só que uma ponte destruída né. Não sei. Se não for ela. Eu vou sair. Vou jogar normal. Porque tá meio complicado ficar jogando aqui cara. Aí. Liberei a camuflagem. Vai. De tour. Vamos ver se vai jogar nela. Se for. Vou continuar. Beleza. Legal. Vai ser perfeito. Dois episódios. Quatro mapas. Vamos ver aqui. Aí. Pois é. Não conta os outros. Ah. Vingança cara. Aí. Falaram errado pra mim. Eu tinha pedido ajuda pra ver se alguém lembrava o que era pra fazer. Mas é vingança. Ah. Caramba. Vingança. Nenhum anexo. De baixa dupla. Sanguinário. Também tem sanguinário. Dez. Beleza. Dá pra fazer isso tudo. Dá pra tentar fazer as de vingança. Né. Vingança é matar o cara depois que ele me mata. Eu imagino que seja isso. Né. O de sanguinário. De baixa dupla. Dá pra fazer esses três ao mesmo tempo. Depois eu vou fazer esse né. De nenhuma vantagem. E nenhum anexo junto. Beleza. Aí a gente acaba. Vamos ver. Quanto que eu vou conseguir aqui. Uplink. Não. Não vou não. É. Vou procurar outra coisa aqui. Normal mesmo galera. Depois eu volto aí. Boa galera. A partida de contra todos aqui. Nesse mapa. Que eu não lembro o nome. Que eu já joguei uma vez. Já apareceu na RTG uma vez. Um cara passando ali ó. Eita. 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 Tá. Olha esse cara. E o jeito que ele joga ali galera. É Nog? É isso que eu vi ali? Caramba velho. O que que. Saiu o cara dali. Foi outro. Que não tem nada a ver. Tô doido hein. Ah. Eu já cheguei no final dessa partida né. Grande coisa. Como se eu fosse ganhar alguma coisa. Para de correr igual a barata tonta cara. Que raiva que tão disso. Esqueci que aqui é frenética a parada. Que é ruim. Não sei de onde vai aparecer os caras. Vem por aqui ó. Vant em espera. Vant em espera. Ah. Ah não. Eu não vi o cara velho. Faltavam dois. Eu acho que agora eu vou começar a me estressar. Porque agora eu tenho um objetivo mais tenso né. Eita. Essa foi de longe. Acho que o cara já tinha tomado dama. Ah. Atrás. É. Tô nem aí viu galera. Esse é o último episódio que eu jogo sozinho. Não dá para jogar com esse pessoalzinho. Aí. Não dá mesmo. Muito. Muito cabuloso velho. Não muito. Galera. É muito apelona. Eu não vou conseguir fazer esses desafios nunca. Aviso. Aviso. Versace orbital. Aviso. O cara pegou Versace aqui velho. Beleza. Beleza. Nada na verdade. Mais que se feda. Vant de escolta inimigo a caminho. Aviso. Vant inimigo a caminho. Fica calado para eu não xingar. Eu vou ficar aqui no meio mesmo. Porque se. Lasca. Vem. 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 Quem usa Claymore. Me diz. Eu só uso Claymore nos Zombies. Olha a camuflagem aí falando isso. Tá vendo. Ela não é tão bonita não galera. Não gostei não. Tomara. Eu espero. Que talvez. Eles mudem essa camuflagem. Que deixe ela. Na arma inteira né. Porque. No. Na camuflagem dos Zombies. Pega a arma inteira aqui não. Só pega uns pedacinhos dela. Ai que horrível hein. 8 barra. 10. Nossa. Olha que. Ai 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 cara. Joga 10. Joga 10. Vou procurar outra coisa. Ou dar John em algum brode. Só para ter uma saideira decente. Aí eu volto. Fazer o que. Pois é pessoal. Slums. Já é segunda partida. Terceira partida. Que eu estou tentando jogar. Eu. As duas anteriores. Eu caí com o Roche Gringo. E o Roche Gringo. Eu não vou jogar. É. Aqui já está na metade. Mais ou menos. Eu não vou. Jogar outra depois dessa viu. Não. Só vou jogar agora. Agora. Eu não entendo por que esse pessoal está jogando mata-mata em equipe. Sério mesmo. Cara se está em par e joga algo melhor. Se. Sei lá velho. Eu só estou jogando mata-mata porque não está. Ah pode ser isso né. Eles não devem estar achando. Eles não devem estar achando partida. É. Beleza. Tranquilo. Então deixando claro que essa é a última que eu vou jogar sem ser impare. Eu não vou ficar sofrendo assim não. Se não vai ser. Essa série aqui vai ser eterna. Não quero nem saber. Saco. Esse cara velho. Pelão do caralho. Porra. Saco. Por causa de uma eu não peguei uma das coisas. Vamos lá. Peguei Vingador em. Peguei Vingança na verdade. Não sei se chegou a pegar uma baixa dupla. Acho que pegamos. Tá bom né. Pelo menos eu vou pegar alguma coisa. Saco velho. Não sei para que o cara joga mata-mata. Eu já joguei impare várias vezes. A última coisa que eu vou jogar é mata-mata. Nem saber. Vem. Corre mesmo. Alguém gritou por aqui. É. Uma das coisas que eu vou ter que colocar também é colar espalho. Se bem que tirar a destreza para pôr. Máscara tática. Não sei se é uma boa ideia não. Porra não. Ele ia correr para cima de mim de novo velho. Qual é desse pessoal? Correr para cima de alguém de shot ganha suicídio. Ninguém aprendeu isso até hoje. Vem para cá com essa porra dessa sniper. Vocês puderam perceber que eu me estressei um pouquinho. Tô jogando mais a tenha. Opa. Caraca, eu tô escutando. Ah, beleza. Vamos lá. Isso aqui já vai acabar. Eu já vou ter que encerrar o episódio. Vou ver o que que eu consegui andar. Eu acho que eu peguei pelo menos uma coisa, né? Do que eu preciso pegar de tudo ali. Caso eu tenha conseguido, eu vou falar para vocês. Vamos ver. Vou ter que mudar meus planos para o próximo. Sabe como é que é, né? Vingador é quando eu vingo de uma morte de um colega, né? Ah, FaZe. Nossa, tá todo mundo ali. Se eu matasse todo mundo, né? Mas eu sou noob. A gente tá ganhando. Será que eu tenho uma pitada de culpa em que a gente tá ganhando aqui? Atira e volta, atira e volta. Ninguém aqui. Vamos aguardar o respawn dos caras. Pronto. Acabou. Tá bom. Fiz 2.17KB. Deu uma corrida nesse final. A bateria da pilha, né? Do meu controle tá acabando, que eu vi aqui o bichinho rodando. Nós ganhamos, então o final aí foi até interessante. Eu dei uma pelada, né? Deu uma corrida aí para tentar fazer alguma coisa. Pelada assim não, né? Eu fiquei mais calado. Eu joguei mais calado. Joguei mais com raiva. Ai, ai. Então é isso, galera. Então é isso. Nada. Vamos ver aqui. Ó, liberei até uma camuflagem de baixa dupla. Interessante. Opa. Sai aqui, né? Começar outro. Desculpa. É, vamos ver aqui. Vamos ver. Uai, velho. Nunca imaginei que eu já ia liberar isso aqui agora, mano. Tá. São 30 medalhas de vingança. Esse aqui eu tenho que ficar atento. O cara que me matar, eu tenho que ir com os olhos sangrando para cima dele. 50 abaixo. Não sei. Ah, não. Esse aqui, nem esse aqui eu não vou conseguir, não. Uai. Ah, tem esse, né? 10 medalhas de sanguinário. Só consegui aquela lá. Isso vai ser complicado. Na verdade, eu acho que vou ter que focar nesse, né? Nessa. De vingança. Aí, o sanguinário vai ser consequência quando estiver jogando com a galera. Eu não vou jogar mais sozinho. Quero nem saber. Pode falar o que for. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí aquele like maroto e tal. Dá aquela divulgada aí para nós. Vocês sabem que eu não divulgo, né? Que eu sou meio trouxa. Eu conto com vocês mesmo. Se gostou muito mesmo, sei lá. Não custa nada adicionar os favoritos. Fica a cargo de vocês, a critério de vocês. E se não é inscrito, cara. Pode se inscrever aí para ficar por dentro do que acontece no canal e tal. Para ter mais vídeos como esse. Você que sabe, né? Eu aconselho que se inscreva. Sabe como é que é? Sei que a maioria não viu o vídeo até agora. Mas esquecer Dani, eu não ligo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz e até mais. E aí E aí Vamos lá.